Vamos lá gente, dando início aí ao nosso conteúdo de hoje. Hoje vamos trabalhar o conteúdo apostilado aí, aula 10, tá? A aula 10, ela tá relacionada à parte de personalização. A primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui é com a questão do autotexto, tá? O que seria o autotexto? O autotexto é um recurso que tem dentro do Word, que se você, por exemplo, utiliza muitas vezes a mesma frase, o mesmo nome, algo relacionado, você permite gravar, você deixa salvo. Então, em vez de você ficar digitando, ele, você insere, né, de forma mais prática. Então, por exemplo, se eu escrever aqui, Aqui, server, educação, unidade, tatuapé. Imagine num documento. Você seleciona. Aí você vem aqui em inserir. E aqui do ladinho, bem escondidinho, quase não dá pra ver, ele tem aqui uma área chamada texto. E aí ele tem esse carinha aqui, ó. Quando você clicar, ele vai te aparecer algumas opções. Autotexto, propriedades do documento, campo, né, organizador de bloco e salvar a seleção. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou salvar esse texto primeiro. Ele vai me abrir essa janela, tá? De construção do bloco, né? Então, a gente vai trabalhar aqui com a configuração de como salvar, né, esse texto aqui, memorizado. Então, aqui ele colocou, nome, server, educação, parte da galeria, aonde que ele vai salvar? Partes rápidas. Aí você pode escolher aonde você quer salvar. Você quer salvar, por exemplo, no cabeçalho? A gente já viu o cabeçalho na aula passada, vimos o cabeçalho no documento. Então, lembra lá no cabeçalho que a gente colocou lá, ou no rodapé, no papel timbrado, que tinha que colocar o nome da empresa, telefone, os dados? Então, você pode deixar já salvo, e você pode escolher aonde você quer colocar, né? Em que parte você quer utilizar esse autotexto. Então, você vai escolher aqui aonde você quer. Aí, ele tem aqui a categoria, né? Ele vai ser lá na categoria geral, ou você vai criar uma nova categoria. Aqui é o tipo de salvamento, né? Que ele vai salvar dentro do nosso programa. E aqui, as opções de como inserir. Eu vou salvar aqui, opa, vou salvar aqui em autotexto. Tá? Ok. Então, eu vou apagar aqui. Se é algo que eu fico digitando muito, ao invés de eu digitar, eu vou lá, autotexto, aí eu tenho aqui, ó, server educação. Eu vou clicar, ele já me insere. Aqui eu usei somente uma frase, mas se fosse mais informações, você já deixa gravado ali, você já deixa memorizado. Inclusive, um texto. Não tem todos aqueles documentos que a gente criou? Ata, relatório, memorando. Geralmente, a gente já deixa o modelo pronto ali, né? Um padrão. Você pode digitar o primeiro, seleciona e salva em autotexto. Quando você precisar criar uma ata, você já tem um relatório, um, um, uma declaração, documentos mais simples, né? Uma declaração, um atestado, você já tem a informação salva. Você só vai alterar para quem você quer enviar. Tá? Então, você seleciona e aí você vai salvar e escolhe aonde você quer salvar. Ó, eu salvei agora em partes rápidas. Tá? Quando você digitar uma palavra que está semelhante ao que você salvou, ele aparece essa caixinha aqui. Então, eu digitei server. Automaticamente, ele já deixou vinculado lá a server educação. Então, aqui eu só venho e aperto enter. Ele vai colocar. Eu deixei um outro salvo aqui, que foi o meu nome. Então, quando eu digitar... Logicamente, se você salvou em maiúsculo, né? Tem que digitar em maiúsculo. Então, ele já me dá aqui, ó. Certo? Então, ele facilita bastante, ele agiliza para a gente a inserção de textos no nosso documento. Tá? Aqui, a gente tem uma outra guia, que é a guia revisão. Tá? Essa guia revisão, a gente vai usar ela para poder corrigir o nosso texto. Tá? Então, eu vou pegar aqui um texto na internet. Copiar aqui um texto. Colei o texto. Tá? E aí, estando aqui na guia revisão, eu vou poder fazer algumas correções. Primeira delas. Fazer a verificação de ortografia e gramática. Então, vamos clicar aqui, ó. O que que ele deu aqui? Início de parágrafo, letra minúscula. Então, ele dá para eu poder alterar ou ignorar. Então, eu vou alterar. Foi a única coisinha que ele deu aqui. Tá? Então, a verificação está correta. Aqui, a gente tem esse carinha, que ele vai contar para a gente, quantas páginas tem, palavras, caracteres, né? Caracteres, espaços, parágrafos, linhas. Tá vendo? Apesar que ele também dá aqui para a gente, na parte inferior aqui da janela. Tá? Tem aqui a palavra história. Imagine que eu queira traduzir esse texto, né? Para o português, ou para o inglês, ou para qualquer outro idioma. Eu tenho aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos traduzir. Ele vai aparecer aqui, ó. E aí, eu vou escolher o idioma. Então, por exemplo, do português para o inglês. Como que se chama história? Em inglês, a palavra, né? História. Oi? 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 Eu estou traduzindo aqui, da língua portuguesa para o inglês. E aqui, ó, ele me dá a palavra. Tá? Se você não quiser para o inglês, por exemplo. Caso você vá mudar, aí você aperta inserir. Aí ele muda lá. Ele vai mudar aqui, tá? Ah, eu não quero para o inglês. Eu quero para o italiano. Tá vendo? E vice-versa, tá? Se você tem uma palavra que ela está em inglês, está em outro idioma, e você precisa traduzi-la, você tem a possibilidade de usar aqui o tradutor aqui, tá? Deixa eu pegar agora uma foto aqui. Vou pegar uma imagem. Vamos lá. Sim. Ah. 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 Vou pegar uma imagem aqui. Vou inserir a imagem, formatar aqui essa imagem. E aí, a gente pode inserir uma legenda nessa imagem. Como que a gente faz? Depois que você inseriu a imagem, botão direito. Aí, você tem aqui a opção de legenda. Aí, você pode colocar as informações que você quer para essa legenda. Então, aqui eu vou colocar Cidade de São Paulo. E aí, eu vou clicar aqui em OK. E aí, o que vai acontecer aqui embaixo? Ele vai inserir essa legenda. A gente encontra muito isso em revistas, jornais. Que você precisa identificar, né? Então, caso você vá fazer um trabalho, um TCC, e no seu TCC tem imagem, é importante pôr a legenda do que é aquela imagem e de onde você pegou, no caso, a fonte, né? Para poder ficar lá demarcado. Aqui em Revisão, a gente tem um carinha chamado Comentário. Tá? Então, vou clicar aqui em Comentário. Ele inseriu o comentário na palavra que estava selecionada aqui. Deixa eu... colocar aqui, São Paulo. Selecionei a palavra São Paulo. E vou vir aqui em Novo Comentário. Ele inseriu para a gente aqui, ó. Uma área para colocar. Então, aí você pode escrever aqui um comentário sobre aquela palavra, sobre aquele parágrafo. Tá? Porque aqui, eu posso fazer isso daqui, ó. Então, eu coloquei o comentário sobre o parágrafo. Então, aonde você selecionar, você vai poder colocar lá o comentário. vai poder inserir o comentário. Vai poder inserir o comentário. Olha, deixa eu pegar aqui. Ó, selecionei aqui essa palavra. vou lá no menu inserir. E aí, eu tenho... chamado nota de rodapé. deixa eu só achar ele aqui. Deixa eu achar ele aqui. Desculpa, gente. Está aqui em referência. Referência. Nota de rodapé. Tá? Então, guia referências. Nota de rodapé. O que ele vai inserir? Ele vai inserir aqui na palavra que a gente selecionou. Ele vai inserir esse número 1. E aqui embaixo, para a gente poder colocar o significado, né, daquela nota. Tá? Então, aqui eu coloquei. Criação da cidade de São Paulo. Se é uma palavra diferente, a gente também acaba colocando a nota de rodapé. Tá? Então, ela serve para você como se fosse um... um dicionário para dar sentido para alguma palavra ou para você identificar algum ponto do texto, né, do que você está criando. aqui em inserir, aqui escondidinho, a gente tem aqui símbolos e equações. Tá? equações, caso você precise. Professores, né, de matemática física acabam usando muito na hora de criar uma prova, na hora de exemplificar algo, né, um engenheiro lá que está fazendo um relatório. Então, você tem aqui as fórmulas que você pode criar a fórmula. Né? Pode pegar a fórmula lá. Ou pode criar a sua fórmula lá. Tá vendo aqui, ó? Então, a gente pode criar aqui a nossa equação. Então, ele vai ter os símbolos para poder criar a equaçãozinha lá. Quando você clica nela, ela ativa lá a guia designer e aí você pode colocar a fórmula que você achar adequada. E o símbolo? São imagens, né, que tem na galeria do Windows. Você pode estar colocando, fazer um anúncio. naqueles cartazes lá, teve uma atividade anterior de vocês que a gente criou lá o proibido fumar, proibido o ônibus, né? Então, você pode utilizar dos símbolos aí. Ó, tá aqui o símbolo, vou aumentar o tamanho dele. Certo? Então, aqui, no conteúdo aí da aula, a gente trabalhou com a questão do auto-texto, aproveitando aqui símbolos e equações, comentários, aqui em referências, inserir nota e revisão, ortografia e gramática e, caso você precise, fazer uma tradução, tá? aí a aula de hoje ela tá bem light, tá? Ela tá bem light aí. O comentário também, né? Eu falei sobre o comentário. Eu tava esquecendo do comentário aí na página. Tá? Então, hoje na aula vocês vão fazer a atividade da apostila página 143 tá? E 144. 1, 4, 3 e 1, 4, 4. Tá bom? É a atividade que a gente vai fazer aí. Certo? Pessoal, podem subir lá. Que eu vou terminar de publicar. e parar a gravação. E parar a gravação. E parar a gravação.